Aqui vai mais uma dica de como utilizar os produtos MB. Hoje vou falar sobre esta alça de mão para carregar o estojo. Ela é feita para ser carregada as duas juntas, sempre juntas, nunca carregassem. E esta peça é um protetor de mão que pode ser removível facilmente e adquirir um novo, um preço razoável. E você só carrega mais confortavelmente com ele e a hora que ele destruir é só trocar. Mas o que deve ser evitado é isso, não se deve carregar a caixa assim. Porque ela pode destruir esta costura e destruir também esta costura aqui. Sempre juntas, estas alças são produzidas para carregar o estojo assim, para distribuir o peso dos dois lados da caixa. Obrigado. 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 Obrigado.